O que tem nesse negócio aqui? Eu vou vomitar aqui mesmo! Ai, que saco, viu? Eu tô mais um dia aqui nessa prisão, eu não aguento mais esse lugar. Aqui já tá horrível pra mim. Ai, que saco, viu? Como que eu vou sair daqui? Oi, senhor policial, tudo bem? Sim, bem, hoje eu vou te falar uma coisa. O quê? O que foi dessa vez? Eu não fiz nada, eu prometo. Mais um ano aqui. Mais um ano? Como assim? Eu não, não, isso tá errado. Sim, o que você fez foi muito errado. Ah, por favor, né? Eu só roubei um banco, sequestrei duas crianças, eu não fiz nada demais, eu preciso ver minhas filhas. Isso, não. O que foi? Você não pode ver. Ai, que saco, viu? Tá bom, tá bom. Qual vai ser o horário de almoço de hoje? É, as duas. Meu Deus do céu, que tarde, tá bom. E às 11. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu, eu vou ficar mais um ano aqui. Eu não mereço ficar mais um ano, né? Só fiz coisa certa, nem fiz tanta coisa errada. Eu só roubei o banco e sequestrei duas crianças, mas elas estão bem hoje em dia. Ai, meu Deus do céu, eu preciso muito ver um jeito de sair daqui. Calma aí, tem um martelo aqui. Ah, é verdade, eu guardei esse martelo, eu vou precisar dele. Oh, aqui é um martelo, peguei. Eu acho que tem uma tubulação aqui em cima, eu preciso ver se eu não, o policial não tá fazendo nada. Ele tá ali, tudo certo. Let's go. Eu vou martelar esse lugar aqui, ó. Aqui. Ai, consegui, consegui. Pronto, agora eu vou tentar sair daqui. Oh, minha nossa senhora. Ai, é por aqui. Ufa, consegui sair daqui ali, acredito. Será que eu consigo roubar algum carro? Eu vou pegar esse carro aqui mesmo e vou vazar daqui. Eu vou vazar, eu vou vazar. Ai, meu Deus do céu, tudo certo. Eu preciso saber onde é que minhas filhas moram, pelo amor de Deus. Eu tô perdida, eu tô perdida. Nossa, Vivi, eu tô vendo aqui no meu e-mail, que hoje faz dois anos que a mamãe tá presa, acredita? Nossa. E sai um e-mail que ela vai ficar mais um ano. O que ela fez foi tão grave, tão feio, né? Mas eu sinto falta dela. É, eu tô... Mas fazer o quê? Ela precisa ficar lá, né? Ela errou. Sim, eu lembro que ela dava comida pra gente. É, mas fazer o quê, né? É. Ai, minha Nossa Senhora, eu já tô andando aqui faz horas, eu não sei nem onde que é essa casa, eu não me lembro mais. Eu acho que deve ser uma dessas aqui, eu acho que essa daqui. Peraí, eu preciso esconder esse carro, por favor, né? Deixa eu ver onde tá. Cadê minhas filhas? Deixa eu ver se é minhas filhas, eu nem lembro mais quem são elas. Oh, é aqui a Júlia e a Vivi. São elas mesmo. Calma aí, eu acho que... Eu não sei se eu tô pronta pra ver elas, eu espero que elas sejam prontas. Pra me ver, mas tudo bem. Oi, de casa! Oi, de casa! Hã? O que tá chamando? Não sei, né? Vai voltar! Meu Deus! Ai, tá aberto! Oi, meninas, como vão as coisas? A gente tá bem... Ô, mãe! Oi! Assim, o que você tá fazendo aqui? Ué, você... Ué, vou falar que você vai ficar mais um ano. Mentira isso daí, eu não fugi da prisão, meninas. Eu saí, minha vó foi liberada. Mas e essa roupa? É que eles não tinham outra pra me dar, não. Tá com roupa aqui dentro de casa, tá? Não tá? Não, não é? Não tem. Vou ter que sair pra comprar esse negócio aqui. Ai, pelo amor de Deus! Eu tô nervosa já, meninas. Tem comida nessa casa, não? Tem? É, é, tem comida sim, mãe. Ai, tem um pedaço de pizza, não? Que delícia! Só comia comida ruim, só comia comida ruim. Vocês já iriam para casa? Claro! Como que tava o meu quarto? É, só um momento, mamãe. É, Vivi, vem aqui, rápido. Vivi? Oi? A mamãe tá aprontando alguma? Você não tá achando estranho, não? Sim, eu acho que ela fugiu, hein? Ai, não sei. Vamos só observar, né? Vem, meninas, vamos! Ah, cadê você, mãe? Eu tô aqui em cima, tô esperando. Vamos, deixa eu entrar no meu quarto. Olha, ele tá limpinho. Tá meio sujo. Deixa eu ver. Abre esse cofre aqui pra mim. Deixa eu ver quanto que tem de dinheiro aqui. Tá bom. Ah, eu não consigo... Ah, peguei aqui, ó. Esse daqui vai ficar guardado comigo. Ninguém pega. Fecha o cofre, fecha o cofre. Eu vou fechar aqui, vou fechar. Ô, mãe, calma aí. Você já tá pegando o nosso dinheiro? O dinheiro é meu? Que a gente trabalhou tanto pra ter? Vocês são adolescentes, meninas. Por favor, eu sou adulto, sei o que eu faço. Agora eu desço pra baixo. Ai, que horror. Que horror o quê? Fiquei três anos, como que é? Dois anos na prisão. Você ainda vem falar coisa pra mim? Por favor, né, Júlia? Vamos? Ai, tá bom, mãe. Deixa eu guardar esse negócio aqui, ó. Onde que eu guardo esse negócio aqui, esse martelo? Eu acabei pegando. O que é isso, mãe? Eu trouxe da prisão, eles me deram. Ó, ó, tem alguma coisa pra consertar aqui em casa? É estranho, né? A prisão da martelo pra preso, né? Mas tudo bem. Não sou preso, agora eu sou livre. Ah, tá. Ó, gente, eu vou ter que sair. Na verdade, eu não vou poder sair, não. Assim, depois eu preciso conversar com vocês, sabe? Eu preciso que vocês comprem as coisas pra mim. Eu ainda não posso ficar saindo na rua, não. Por quê, mãe? Você tá livre, por quê que eu não posso sair? Eu tô livre, mas não dá pra ficar saindo, não. Ó, eu vou tomar um banho, sei lá, vou comer alguma coisa. É, depende, mas... Gente, calma aí. Olha aqui, vem cá, você. O que foi, mãe? Vem aqui agora. Vem aqui agora. Vem aqui as duas. Ó, se ele pergunta... Esse cara aí tá disfarçado de policial. Ele não é o policial. Ele tá atrás de mim, entendeu? Porque eu roubei o banco. Vocês lembram da história que eu contei? Sim. Então, por isso que eu fui presa. Então, aí... Ai... Não! Fala alguma coisa. Fala, Júlia. Fala que já vai, Júlia. Tá, eu tô indo lá. Não, Júlia, vem cá. Fala que já vai. Fala que já vai. Oi, mãe. Júlia, vem aqui. Ó, esse cara tá disfarçado de policial. Se ele perguntar de mim, vocês não falam nada. Fala que eu tô na prisão ainda. Fala que vocês não sabem de mim, não. Tá bom, mãe. Vai as duas. Vai, vai. Vem, 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 vem. Já vai. Ó, oi, meninas. Tudo bem? Tudo. Pois não, seu policial. Pode falar comigo. Bem, vocês viram uma senhora de cabelo castanho igualzinho o seu? Não, moço. Não vi, não. Nem eu. Ah, pois. Eu não vi ela na cela. Ah, quer dizer que alguma fugitiva sumiu? Sim. E é igualzinho a cor de cabelo de vocês. É, mas a minha mãe tá presa, viu, moço? Viu, seu policial? Minha mãe não tá aqui, não. Eu acho, tá bom? Ah, tá. É. Ah, tá bom. Então eu vou embora e vou continuar indo nas escolas. Tá bom. Tchau. Tá bom, tchau. Se a gente souber de alguma coisa, a gente avisa, tá bom? Tá bom. Tchau. Vivi, vem aqui. Meninas. Cadê você, mãe? Eu tô aqui. Vem aqui. O que esse cara falou? Vem, volta aqui. Volta aqui dentro. Gente, o que ele falou? Ele perguntou de uma moça que saiu da prisão e não tá mais na cela. Deve ter sido minha amiga Carol. Certeza disso. Certeza. Nossa, garota aí. Não, tem coisa errada. Não, 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 não. Vocês não vão acreditar nesse cara? O que foi? Mais do que, Vivi? Fala aí. É, ele perguntou se alguma moça estava aqui. Eu acho. O que? Não, esse cara tá louco. Eu já falei pra vocês mil vezes que não pode ficar falando com estranhos, ok? Mas não era um estranho, mãe. Era um policial. Era um policial. Eu já falei que esse cara tá disfarçado. Vocês não sabem do mundo do crime. Quer saber mais do que eu? Bom, mãe, eu tô achando essas coisas muito estranhas. Eu tô sem nada de estranho. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, eu chamo a polícia pra você. Você me respeita, viu, Júlia? Você nasceu primeiro, mas você também tem que me respeitar. Ah, eu te dei essa casa inteira, que vocês só estão trabalhando e mantendo ela. Claro, a gente precisa trabalhar, viu, mãe? A gente não é criminosa igual você. E daí, Júlia, por favor, cuidem da vida de vocês. Vamos fazer uma comida pra mim. Tô cansada, vou tomar um banho e vou tentar tirar essa roupa aqui. Ah, tá bom. É, precisa de banho mesmo, porque a senhora tá fedendo. É, também, olha esse machucado. É, mãe, você tá horrível. Eu me machuquei, é isso aí. Vó, vocês duas fazem aí minha comida agora. Olha, Vivi, eu não tô gostando da mamãe, não. Nem eu. Eu preferi ela presa. Vamos fazer a comida da madame. Sim. Ô, Vivi. Oi. Vamos fazer uma comida bem ruim pra ela? Uhum. Ai, vamos colocar pimenta, um monte de tempero, vamos. Sim, olha, eu vou fazer aqui um bacon pra ela. É, ela gosta de bacon, põe bastante pimenta, bem gordurenta também. Tá bom, olha, eu vou, tô colocando, olha, tá vendo aqui? Aham, põe, irmã, põe, põe tudo. Bastante. Deixa cheio de gordura esse bacon aí pra ela. Eita, eu tô vendo passos, ela tá vindo. Calma, calma, calma. Disfarça. Tá. Ai, terminei aqui de me arrumar, só tinha só roupa feia e horrorosa. Essas meninas venderam minha roupa toda, eu tenho certeza. Ai, vou tecer lá embaixo, quero que minha comida já esteja pronta. Meninas! Oi. Cadê a comida? Aqui o bacon. Me sirva. Ai, que roupa feia. Ô, Júlia, cuida da sua vida, vocês venderam minhas roupas. Vocês venderam minhas roupas. Claro, né? A gente precisava de dinheiro, você só tinha grifes, bota as caras. Nossa, só pra tudo aqui da loja de um real, meu amor de Deus. Ué, mas se você tava preso, o que a gente tinha que fazer umas aquelas roupas? Eu vou comer esse troço aqui, deixa eu experimentar aqui, ó. Isso, come tudo, mamãe querida. Come tudo. O que tem nesse negócio aqui? Eu vou vomitar aqui mesmo. Deixa que eu... Tá bom, mãe? Não, tá horrível. O que vocês colocaram aqui nesse negócio? É, tempero, mãe. Tempero horrível. Vocês não sabem cozinhar, vou ter que sair de casa mesmo pra comer? É, claro. É claro. Pode sair de casa, mãe. Pode sair. Vou sair mesmo. Pera aí, é... Alguém tem carro aqui? Vocês têm carro. Meu carro ainda não venderam, né? Eu tenho carro, mãe. Cadê? Cadê? Eu preciso sair de casa. É. Cadê esse carro? Tá aí da frente? Aqui, ó. O amarelo. Pode dirigir, mãe. Quero ver se a senhora sabe dirigir ainda. Eu sei, sim. Faz tempo que você não dirige eu. Entra aí, vai. Vocês estão brincando com a minha cara. Vocês estão tirando uma com a minha cara. Vocês acham que eu sou o quê? Cuidado, eu sou criminosa. Minha sorte é que vocês são minhas filhas. Você não é mais criminosa. Você é feia demais, mãe. Ai, meu Deus. A gente tá passando a frente da polícia. Corre, pelo amor de Deus. Mãe, por que corre, mãe? Nada. Você não tá livre? Tô livre, mas eles ainda não ficam me olhando. Eu não gosto disso. Ah, tá. Vai, vai. Faz compra aí. Vocês que vão pagar mesmo. Vai, vai. Vai, irmã. Pega as coisas que a gente gosta. Vai, pega tudo aí esse negócio. Tá bom. Por quê? O que é isso? Meu Deus do céu, peraí, garotas. Ah, oi, meninas. Tudo bem? Ah, oi, policial. Tudo bem? Oi, policial. Tudo bem? É, vocês viram uma moça igualzinha a essa daqui da foto? É, é, não. É igual a... Igual a quem? É nada. É parecer com uma vizinha nossa, sabe? Meu Deus do céu. Ah, pois, eu vou procurar aqui no mercado. Ah, tá bom, seu policial. Meu Deus do céu. Meninas, vamos embora daqui rápido. Meu Deus do céu. Ai, eu vim aqui pra lá no salão, pelo amor de Deus. Eu preciso me esconder. Eu preciso fazer alguma coisa. Ai, peraí, vou me esconder aqui atrás. Ufa, espero que ele não me veja aqui. Irmã, você viu isso? Eu vi. É igualzinho a nossa mãe. Sim, a mamãe tá mentindo pra gente, Vivi. Isso. Meninas, pega tudo e vamos embora agora. Vai, vai, vai. Calma, mãe. Eu vou pagar, eu vou pagar aqui, ó. Pega aí esse negócio de dinheiro aqui. Vamos, vamos. Tá bom, tá bom. Entra no carro agora, Júlio e Vivi. Entra. Calma, mãe, calma. Vai, vai, vai. Entra em casa agora. Abre essa porta, abre essa porta. Abre você. Vai. Vai. Mãe, o que que foi isso? Nada. Vocês estão... A porta tá aberta. É que eu preciso contar um negócio pra vocês. O quê? O quê? Eu tenho uma irmã gêmea. Hã? Hã? E ela foi presidindo comigo. Ela estava envolvida no crime. Mãe, tá muito estranho isso. Tá muito estranho. Porque o policial tava procurando você, hein? Eu nunca soube de irmã gêmea. Mas o Pelin veio nessa casa. Ela é sua tia. Nunca vi a sua tia. Nunca vi a sua tia. O problema é de vocês. Pois ela existe. Só que ela nunca quiser ver vocês, não. Entendeu? Porque vocês são umas pestes. Credo, mãe. A gente cuidou da casa. A gente trabalhou que nem umas loucas pra ter tudo. E você faz isso? Ó, agora tá de noite, né? Olha o que eu comprei. Alguém tem celular? Coloca na geladeira essas coisas, gente. Eu tenho celular. Me dá aí. Me dá aí. Me dá aí, Júlia. Pega. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Ai, pelo amor de Deus, viu? É, já tá 11 horas da noite. As duas vai dormir agora. Vamos dormir, irmã. Vai. As duas dormindo agora. Eu vou precisar dormir também. Vamos? Boa noite pra vocês. Vou até apagar a luz. Não é pra sair do quarto, nem é pra sair de casa. Mesmo as regras de sempre. Tá bom, mãe. Mãe. Elas acham que eu vou sair da vida do crime? Muito enganadas. Eu vou me preparar aqui pra roubar o posto de gasolina. Tô pronta. Bom, não era a minha roupa de antes, mas dá pro gasto. Eu vou pegar agora o essencial, a minha arma e bora começar o crime. Eu saí do crime? Não, nunca. Essas meninas estão dormindo? Estão. Bom mesmo. Elas não podem descobrir que eu vou fugir. Porque se eu fugir, elas vão ficar muito bravas comigo se descobrirem isso. Então já vou pegar aqui o carro e vou embora. O posto de gasolina é bem perto de casa. Não vai demorar nada. Vou fingir que eu vou abastar esse meu carro. Olá, tudo bem? Oi? É, eu vim aqui assaltar vocês. Mão pro alto agora. Vamos, vamos, vamos. Desculpa, desculpa. Vai, vai, vai. As duas juntas, as duas juntas. Mão pro alto. Tá, tá, ajetou, ajetou. Me dá dinheiro. Quero dinheiro. A gente não vendeu nada até agora. Vendeu sim, para de mentir. Me dá esse negócio agora, senão eu vou atirar. Ó, ó, ó. Me dá o dinheiro. Give me money, please. Vamos, vamos. Não sabe inglês, tá português? Me dá o dinheiro agora. Isso mesmo. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Obrigada, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É tudo que a gente conseguiu. Beleza, eu vou embora agora. É isso aí. Tchau, falou. Tchau. Não conta nada pra ninguém. Eu vou contar pro policial. Sigilo, sigilo. Ah, consegui roubar. Vamos ver quanto que eu peguei de dinheiro, né? Ai, ai, viu? Vamos ver aqui. Vou deixar meu carro aqui. Ah, consegui 5 mil reais e um dia só tá ótimo. Amor, eu vou tirar essa roupa aqui e rezar pra essas garotas não fizerem denúncia, né? Não fazerem denúncia. Let's go, bora lá. Meu Deus, meu Deus. Policial, policial. Oi, oi, oi. O que que tá acontecendo? Eu tenho uma denúncia. O quê? Sim, uma denúncia. É, uma mulher veio e nos roubou. Roubou o poste? Sim, roubou o poste de gasolina. Levou todo o nosso dinheiro. Meu Deus, quem que é essa moça? Eu tenho que ver essa foto. Pera aí. Ah, nossa. Exatamente essa moça aqui que eu quero. Ela especialmente escapou da prisão. Meu Deus. Meu Deus. Tá, onde é que ela foi? Vocês sabem? Eu não sei. Você viu, amiga? Eu não. Ai, a gente tava muito nervosa, policial. Vocês estavam muito nervosas? Eu sempre procurei ela. Eu vou procurar ela nas casas, tá bom? Em todos os lugares. Tá bom, policial. Tá bom. E eu vou devolver o dinheiro de vocês. Quanto que foi que ela roubou? Cinco mil reais. Nossa, é muito. Então eu vou ter que ir lá. Olha, fiquem aqui. E no caso, se vocês precisarem da minha ajuda, é só me ligar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada pela ajuda. De nada. Agora eu vou ir. Tá bom. Meu Deus, o que que essa menina tá aprontando, hein? O que que essa mulher tá aprontando? Ela tá aprontando muita coisa. Agora eu vou lá. Consegui dinheiro aqui pras meninas que compram em restaurante bom. Vou até acordar elas agora. Júlia, Fifi. Ai, mãe, que foi. Olha a grana que a mamãe conseguiu trabalhando de noite. Ah, que trabalho é esse? Filha, eu trabalho, ok? Vamos no restaurante almoçar? Deve ter comprado umas roupas, né? Porque essa daí tá horrível, né? Por favor, Júlia, não fala da minha moda. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Volta, 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 volta. O que foi? Júlia, pelo amor de Deus, fala pra esse policial ir embora. Quer dizer, é o policial disfarçado. Não confie nele. Não confie nele, meninas. Tá bom. Fala que eu não estou. Se pergunta de mim. Tá, eu vou ficar aqui no canto. Vai, Júlia. Tá bom, mãe. Oi, seu policial. Tudo bem? Então, hoje eu recebi uma denúncia. O que que foi agora? É, me passaram esse desenhinho aqui e parece muito com a moça que fugiu, mas só ela fugiu. E não tinha mais nenhuma na prisão. Ah, entendi. Mas, olha, eu não vi essa senhora aqui, não. Olha, me falaram que talvez ela estivesse nessa casa. Olha, só se for na casa da frente, porque aqui não tá, não. Aliás, tem uma moça estranha ali do outro lado da rua me espionando. Mas, tudo bem. É, tá me espionando ali, viu, policial? Tá bom, ela é a moça do posto. Tá bom, qualquer coisa eu aviso o senhor, tá bom? Tá bom, aviso a sua mãe também. A minha mãe? A minha mãe tá presa. Sua mãe tá presa? É, mas tudo bem. Tchau, seu policial. Tchau. Júlia! Ô, mãe! O que foi? Ele mostrou um retrato falado da senhora. Achei! Eu falei que sua tia tá presa, garota. Vamos, vamos, Vivi. Vamos, todo mundo, tá? Vivi, tá muito estranha a mamãe, viu? Ela tá aprontando. Donata, vai logo, vai logo, vai logo! Calma! Entra aqui! Ó, vamos almoçar naquele restaurante top. Ali é muito caro! Ali é muito caro! Eu consegui 5 mil em um dia só, garota. Ah, 5 mil? Aham, eu tava precisando comer uma comida boa. Vamos, 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 ó. Tá bom. Vai, escolhe qualquer comida. Não, vocês vão comer essa daqui, ó. Essa daqui é mais barata, né? Ainda tem que comprar roupa pra mim. Vai, meninas. Mas aí, é isso aí mesmo, Vivi. Eu quero que vocês comam tudo. Ah, tá bom. Tô comendo. Já vou pagar aqui, ó, pro mostel. Pronto, pago, pago a comida. Minha, minha, muito bom essa comida mesmo. Eu também. Eu adorei. Ai, gente! Tô muito feliz, sabe, de ter voltado aqui. É, nunca mais vou ser presa. Ah, que barulheira é isso? Ué, por que tem polícia aqui? O que é isso, gente? Ai, pera. Eu tô escondida. Aham? Oi, meninas. Oi, seu policial. Tudo bem? Ah, veio aqui olhar se tem a moça. Eu acho que ela está bem ali, senhor policial. Tá bom. Ai, meu Deus. Não, eu não sou eu. Não sou eu. Você, sim. Você é a única da prisão. Só eu, não. Você tá me... Ah, não. Só eu, não. Só eu, não. Só eu, não. Você, sim, vai. Você está presa. O quê? O quê? Mãe. Eu não sou prisional. Mãe. Você fugiu da prisão. Ela fugiu. Ai, mãe. Mãe, você mentiu pra gente. Exatamente ela. Exatamente ela. Ela fugiu. Eu posso explicar, eu posso explicar. Eu não aguentava mais o caminho. Não, sem explicação. Vai logo pro carro. Meu Deus. Minha filha. Tchau. Culpa de vocês aí. Eu não sabia nem fingir direito essas garotas. Bem feito, tá? Só feia. Bem feito. Feia, eu vou ficar sem comida também. Tira a comida dessas garotas aí. Tchau, feia, feiosa. Vamos, vamos. Ai, mentira. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Ai, não, você especialmente está presa. A mamãe mentiu pra gente, Vivi. Ela fugiu. Eu tô muito brava. Eu tô muito brava. Sim, eu também. Ela fugiu da prisão. Ela nunca foi uma boa mãe. Sim. Nunca. Ela só faz coisa errada. Eu não quero mais ver ela. Nem eu. A gente tem que ser adotada. Porque ela vai... Ela só vai ser presa nesse ano. Sim. Agora ela vai ficar dois anos. Ela me dá muita vergonha. Eu não quero mais ela. Nem eu. Não acredito que eu voltei pra esse lugar. O que eu tô fazendo na minha vida? Não acredito que eu voltei pra ela.